BABUZEIRAS DE GUSTAVO VIEIRA Vamos a mais uma reconstituição de telefonemas engraçados num call center? No episódio anterior do podcast comecei por ilustrar aqui situações insólitas que aconteceram no meu antigo trabalho, no call center do jornal Ocasião. Eu tenho muitas mais situações e vou continuar a fazê-las. Relembro, o Ocasião era um jornal em que só publicava anúncios. Estas situações aconteceram mesmo. Alguns números de telefone são inventados por razões óbvias. Não ia aqui dizer o número de telefone verdadeiro do cliente. Até porque já não me lembro. Então aqui fica mais umas Ocasiões Engraçadas. Queria pôr um anúncio. Qual é o número de telefone que contacto? Agora estou nos correios. Queria enviar um fax. Ok, pode enviar. Mas não é este o número para enviar um fax? Não, é outro número. O senhor não pode atender? Então, mas a senhora é que tem de enviar o fax. Ah, e como é que eu faço isso? Então, a senhora não tem fax? Não sei. A senhora deve ter. É um aparelho em que a senhora põe um papel, digita um número e o anúncio vem cá ter a nós. Ah, que giro. Veja só como estas coisas são agora. Queria renovar um anúncio. O telefone é o 555-21-34. É para renovar o anúncio da casa e o do emprego? Não, não. É só da casa. E o do emprego? É para retirar? Não, também é para renovar. Oi, desculpe. Tem aqui um anúncio de uma agência de casamento e tem a morada apartado 425-Lisboa. Onde é que isso fica? Isso não é uma morada. É uma caixa postal que fica nos Correios. Ah, então se eu for aos Correios, eles dizem-me onde é que fica. Queria pôr um anúncio para venda. Certo. Como é que é o texto? É o seguinte. Vendo lixo da Nokia. Como? Lixo da Nokia. É mesmo assim. É para lixar os gajos. É que isto é mesmo lixo. Ah, lamento, mas não podemos colocar o anúncio assim. Nós podemos pôr, por exemplo, Vendo telemóvel Nokia. Ah, então e se for assim? Vendo telemóvel Nokia. Lixo. Não, não, não. Lamento, mas não podemos pôr assim. Ah, então deixo estar. Não quero. Obrigado. O anúncio é Vendo carro em bom estado. E mais? Queria saber se posso colocar mais texto. Pode. Por isso é que eu perguntei. Então fica só assim. Boa tarde. O meu número de telefone é o 472532. É para renovar os anúncios que já cá tem? Não, não. É para colocar novos. Quais são os textos dos anúncios? São esses que têm aí no computador. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL